Agosto foi escolhido pela Organização Mundial de Saúde como mês da luta pelo incentivo à amamentação. Segundo a OMS, o leite materno é essencial para a saúde e desenvolvimento do bebê. Bem antes do previsto, Samuel veio ao mundo. O bebê nasceu no dia 1º de junho, com 28 semanas, e desde então está internado. A mãe vence uma batalha todos os dias. A principal vitória é a de conseguir amamentar o único filho. O leite materno faz muito o bem para ele, para ele se envolver mais, entendeu? E graças a Deus está indo tudo bem. Até quando ele quiser mamar, ele vai mamar. Este mês foi designado pela Organização Mundial de Saúde como Agosto Dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. De acordo com a OMS, a média de aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida do bebê no Brasil é de apenas 54 dias, dado preocupante, tendo em vista a importância da amamentação. Aqui no Hospital Escola Santa Mônica, que fica no bairro do Poço, funciona o banco de leite, que é referência no estado de Alagoas. Enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais da saúde de forma geral orientam as mães que estão com dificuldade nesse processo de amamentação. E, principalmente, o tão importante serviço de doação de leite materno. Para a pediatra e coordenadora do Banco de Leite Humano, Andréa Pinheiro, uma grande parcela de mulheres realizam o desmame precoce, pois trabalham na informalidade, sem vínculo empregatício. E mesmo aquelas que têm direito à licença maternidade precisam de apoio para manter a lactação. Por esse motivo, é preciso aumentar as estratégias de incentivo ao aleitamento e fornecer suporte às mães inseridas no mercado de trabalho. A gente vai fazer esse trabalho durante todo o mês de agosto. A gente já tem conhecimento dos inúmeros benefícios que o leite materno traz para a saúde do bebê. Então, protege contra várias doenças, infecções, alergias. Desenvolve o organismo do bebê de uma maneira plena, sem causar transtorno. Coisa que outros alimentos não fazem.